A gente tá aqui na roça, muito frio aqui, e a Mariana tá jogando ali. Quem que você tá jogando, Mariana? Atlético Nacional e Emelec. Você é quem? Ah, o Atlético Nacional, hein? E a Mariana tá jogando ali, vamos ver se ela consegue, vamos ver se a gente grava até ela fazer um gol. Vamos ver. Lá vai o Atlético Nacional, o Jefferson Duque. Toca a bola pra Hernandes, olha o gol, olha o gol. Vai levando. Olha a Mariana, quer driblar todo mundo. Ó, 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 ó. Gol do Atlético Nacional, hein? É o time do Higuita, sabia? O Higuita é o patrono do Atlético, colombiano. Vamos ver de novo. Ó, ó, ó. Bateu e tá lá. Gol do Atlético Nacional, hein? Enquanto isso, aqui na roça os gatos dormem. E só chove, gente. Vamos que vamos. Siga os irmãozitos, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Em breve nós temos lives de novo, hein, galera. Só esperar a internet melhorar. Valeu!